Estou no Mercado Municipal em São Paulo, meu amigo, ó, para acompanhar o vídeo. A estrutura, o sistema, o sistema. No Mercado Municipal em São Paulo, olha aqui, ó. Felicidade por você como amigo, para acompanhar o vídeo que eu te ajudo a celular, tá bom? Dá para ver, bem brilhante. Aqui, o Mercado Municipal em São Paulo. Aqui é Banca de Frutas. Essa melhor fruta de São Paulo, aqui, o Mercado Municipal está aqui, ó. Pode ver, ó. Bastante, gente. Vindo aqui fazer suas compras. Pode ver, ó. Tchau, obrigada. Vocês viram aqui, ó. Nossa, né, gente. Tem que ver no celular, tá bom? Faz o quê? Faz o quê? Faz o show de lanche aqui, tá bom? Pode tragar tudo. Tem que ver aqui, gente. Muito comida aqui, com muita comida aqui no Mercado Municipal, ó. Vem conhecer aqui em São Paulo, tá bom? Fica na rua Cancareira, em São Paulo. Aqui já no segundo andar, meus amigos. Aqui é onde serve lanche ao gosto. As pessoas que nem... Fazer por aqui no Mercado Municipal em São Paulo. É uma multidão, por exemplo. Mais putas! Mais putas! Mais putas! E as desenhinhas aqui? Olha só! E aqui, meus amigos, dá para ouvir. Está apresentando música ao vivo aqui, olha. Espaço bem de leitado. Muito bonito, hein? Aqui vem o Terezão obrigado, olha. Estou passando vídeo. A pessoa assistiu o lanche. Tá bom? Muito obrigado, galera, que assistiu o vídeo que fez esse celular. Agradeço muito as outras pessoas. Agradeço! Vamos lá! Vamos lá! Aqui é a rua do mercado principal. Esses negros dele. Olha! Cada ambiente público. Olha os cardápios, olha. Olha! 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 Uma experiência bonita, olha. Você viu com esse aqui? Você tem esse vídeo aqui. Com manchonete. Você tem um delízo. Contente aqui, olha. Um lugar bonito, olha. São Paulo. Olha o brinquedo aqui para as crianças. Do Brasil e do mundo, olha. Feliz todas as crianças. Do Brasil e do mundo, olha. Olha! Bonitinho, olha. É uma criança de 15 mil, olha. Vamos ver aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Artista é, ó. É, ó. O espaço do quadro, olha aí, ó. O BQR em Pôde, ó. Pra você entrar e visitar, conhecer essas coleções de quadros aqui, ó. O BKC Forte de São Paulo, ó. Menino maluquinho. Mais um aqui, ó. Quatro vezes subiu aqui, ó. Pézinha. E aí, pézinha. Mais quatro aqui, os amigos, ó. Mais quatro. Aqui fala grafiteiro, mandigo. Você achar que o Marcos é bonito, claro que você vai achar sim. Deixa aí no comentário aí, comenta pra mim, tá bom? Comenta pra todas as pessoas aí, ó. Céu azul. Grafite. Grafite. Aide. Vida. Esquadro grande, ó. Esse aqui, ó. No maluquinho. Na quebrada. Escolhição de grafites. Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura, Hidromia, Indústria, Criativa do Estado de São Paulo. Um catavento cultural e educacional por meio de fábrica de cultura, setor A, mercado municipal. Aqui no mercado do esporte. O palestrano apresenta a exposição de grafite, tá bom? Meus amigos, o vídeo vai ficar aqui pra vocês, tá bom? Essa gravação. Deus abençoe cada um de vocês que vê esse vídeo, tá bom? O vídeo é gravado com todo respeito aqui. As pessoas que trabalham no mercado municipal, tá bom? Logista. Todas as pessoas que saem no vídeo, eu tenho o maior respeito, carinho com essas pessoas. E saem no meu vídeo, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês que vê esse vídeo, ó. Está aqui os quadros pra vocês, tá bom? Deus te abençoe. Obrigado, meu amigo. Estou feliz com você. Obrigadão, tá bom? Muito obrigado.